Eu escuto muito trepo, Matuei, vários caras do trepo. Teto, o trepo estourou agora, né? Também. Se der muito. Baku, né? Esses caras tudinho eu gosto de ouvir. O Baku deu uma sumidinha, né? É, eu gosto do Pedrela, né? Como artista, não como pessoa, como artista. Ah, mas é muitos caras, mano. Eu já tive uma tretinha com ele. Muitos caras que eu deixei. Então, vamos voltar nesse igualinho, vamos lembrar. Gote, valeu, gote. Então eu tive uma tretinha com o Predela, mas pra cantar pra mim hoje no Brasil, não tem ninguém que canta igual ele. Ele é bravo mesmo. Aquela levada que o moleque lê é avião. Eu acho o Nog top também pra caralho, mano. Sim, mas eu acho que o Pedrela não dá mais, né? É, o Pedrela tem mais talento, né? Destrói da levada, mano.